Fala galera, beleza? Começando aqui o décimo dia, salvo engano, não reparem o barulho no fundo, faz parte da vida. Meu filho está chorando. E estamos com 487, a meta é chegar no 505, então tá bem próxima, eu vou pausar aqui, assim que eu conseguir chegar, eu volto aqui pra vocês e aí eu mostro as entradas que eu fiz pra chegar nesse valor, fechou? Minha próxima entrada vai ser aqui, na 1.15 da Premiere. Até breve. Fala galera, caralho, hoje eu demorei pra cacete pra fazer esse pouquinho que faltava, mas vai bater aqui esse jogo, né? Já bateu, 5 mais. Então vai vir 9, olha, todos os lances foram gols, acho que vai sair uns 7, 8 gols do jogo. Vai vir 9,90 mais 7, pouquinho. Vamos esperar atualizar aqui, esperar o jogo acabar. Aí eu coloco a planilha aqui pra gente ver. Ó, então vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o jeito que eu vou controlando as minhas entradas. Então a gente estava com, a nossa meta era 481, né, nessa casa aqui. Pode parecer um pouco estranho pra vocês, é porque eu paro, aí eu venho fazer e volto. Então eu não lembro exatamente onde é que estava. Então vamos lá, resolvidas. Bateu aqui, 7,65. E, ó, sequência boa de hedge aqui, hein? Enfim, aí estamos com 513. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem melhor. Beleza, então batemos aqui. Nosso décimo dia. Estamos 10 dias à frente, né, aqui pela tabelinha, estamos no vigésimo dia. E agora conseguimos uma gordurinha boa pra operar amanhã, pra chegar nesse 530 aqui, fechou? Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo. Pô, é chuva de green. Realmente absurda a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. Bem, o convite que eu vou deixar pra vocês é aqui da site da GreenBet.io. É um site de apostas com a Bet365. Então, eu vou mostrar pra vocês a carinha dele. Site normal. Você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição. O link pra vocês cadastrar também. E o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só pra essa casa aqui, tá? Especificar pra ela. Aí você vem aqui, GreenBet.io, seleciona a Cassino, clica no Jogar. Beleza? Aqui o robô tá mandando a gente chutar. Você pode escolher qualquer time, beleza? Tá mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol. Então, selecionei aqui o bolo da entrada, 50 centavos. Por jogar. Vou fazer a batida aqui. O goleiro pegou. Você pode dobrar ou você pode continuar. Enfim, vou fazer com o Real. Vamos lá. Tá vendo? Deu Green. Já peguei o meu Green aqui. Agora eu clico em Coletar pra recuperar. E deu bom. Então é isso. O robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tenham gestão. Entrem no grupo. E fiquem agora com a próxima dica. Fechou? Valeu!